Oi gente, hoje eu vou compartilhar com vocês aqui o nosso lanche que eu vou fazer para nós jantar, tá? Hoje eu não vou fazer janta, eu vou fazer um lanche para substituir aqui a nossa janta e aí eu vou compartilhar com vocês e esse lanche ele pode ser usado para o seu lanche da tarde, para a sua janta e aí eu vou usar esse pão de forma aqui, olha, esse pão de forma ele já vem aqui sem essa casquinha, mas aí você pode estar usando aí aquele com a casquinha mesmo, tá gente? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, olha, é pegar o extrato de tomate, o molho de tomate, pode ser aquele industrializado ou caseiro, aí nós vamos untar aqui a nossa forma. Agora nós vamos forrar aqui com o pão. A gente vai fazer assim, aí a gente depois a gente pode colocar uma emenda aqui onde fica essa falha, tá gente? Vou dar um jeito de apertar aqui para caber três fatias de pão. Aí aqui vamos cortando para tapar aqui esses brechas que ficaram. Bom, agora a gente vem aqui e coloca uma camada de maionese. Aí vamos espalhar bem aqui, olha, maionese. Agora, gente, a gente vai colocar o presunto aqui por cima. Aqui eu tenho 300 gramas de presunto. Aí tenho também aqui, aqui tem mais de 300 gramas de queijo. Aí vamos colocar uma camada de queijo também por cima. Aí aqui a gente vem e coloca mais uma camada de molho. Aqui, gente, eu vou colocar, olha, azeitonas aqui pelo meio. É opcional, tá gente? Se não gosta de alguma coisa, pode tirar as azeitonas. Vou colocar também aqui, olha, uns pedaços de tomate aqui pelo meio. Aí agora a gente vem aqui com mais uma camada de pão. Aqui a gente vem agora com a maionese. Aqui a gente vem agora com a maionese. Aí a gente vem com mais uma camada aqui de presunto. Olha, gente, então finalizamos aqui. E ainda sobrou de um pacote, ainda dava pra fazer mais uma camada. Só que acabou o queijo e acabou o presunto. Então, agora aqui, gente, pra finalizar, eu vou colocar aqui por cima ketchup, tá bom? É opcional. Se você não quiser não gostar, eu vou colocar aqui. O nosso lanche já vai sair do forno pronto pra comer. Sem precisar colocar mais nada, né? Ketchup, maionese, já tem tudo aqui. Então, agora, vou só misturar tudo aqui. Agora, aqui por cima, nós vamos finalizar com azeitonas. Vamos colocar também, gente, é opcional, cebola. Eu amo cebola, então vou colocar cebola aqui por cima. Aí vamos colocar também aqui, ó, orégano. E aí vamos colocar também aqui umas rodelas de tomate. E olha como que fica bonito. Agora a gente vai levar lá no forno por 20 minutinhos pra que esse queijo possa derreter, né? Pra dar uma gratinada. Enquanto vai assando lá no forno, vai dando essa gratinada. Eu vou preparar um suquinho aqui pra gente tomar aqui com esse lanchão aqui, tá, gente? Então, quando estiver pronto, eu volto com vocês. Olha, gente, acabou de sair do forno. Agora eu vou tirar um pedacinho aqui pra vocês verem. E a gente já vai comer, porque eu tô com muita fome. Vou tirar um pedacinho aqui. E aí Vou tentar cortar aqui pra vocês verem. Tá com cheirinho de pizza, sabe? Então é um lanche que é bem prático de fazer, né? Porque já vem tudo pronto. É só montar e levar lá no forno, gente. Olha, muito bom. E tá muito quente. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje, tá? Eu espero que você tenha gostado. Faz aí na tua casa esse lanche, porque ele é bem prático de fazer, né? Não dá muito trabalho. Já vem tudo pronto. É só montar. E olha aí, serve pra gente comer no lanchinho da tarde. Pra substituir o nosso jantar. Então, ficou muito bom. Se você gostou do vídeo, deixa o teu like pra mim. Se inscreva no canal. Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo que eu postar por aqui, tá bom? E olha, eu vou ficando por aqui com essa delícia aqui. Tchau, gente!